Massa folhada com espinafre e queijo Ingredientes Um rolo de massa folhada pronta Um maço de espinafre Queijos variados a gosto Sal a gosto Azeite a gosto Pimenta do reino a gosto Um ovo Preparo Em uma vasilha, tempere o espinafre com sal, azeite e pimenta do reino Em outro recipiente, pique o queijo com uma faca até obter pedacinhos pequenos Abra a massa folhada em uma superfície lisa e corte um pedaço grande Coloque o espinafre temperado por cima da massa Depois, espalhe o queijo picado sobre o espinafre Cubra esse recheio com outra fatia de massa folhada com o mesmo tamanho Passe água nas bordas de uma das massas e aperte contra a outra com um garfo, para fechar bem Faça pequenos cortes na parte de cima da massa, para não formar bolhas de vapor na hora de assar Bata o ovo em um prato com um garfo e pince-lhe por cima do folhado Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos ou até dourar Sirva Massa folhada com espinafre